Bom dia, tudo bem com vocês? Theo pintou aqui mais uma vez Mostrar aqui o andamento da obra Como é que está E você já deixando aquele like aí Comenta, compartilha Você que não é inscrito, se inscreve E acompanha o vídeo aí, beleza? Mostrar aqui um pouco do dia a dia E de como está ficando a pintura aqui na obra Valeu! Aqui está meu amigo Edilson Está aplicando aqui a massa acrílica As colunas aqui estavam tudo estourando Aí agora estamos aqui Acabamento top Estava desse jeito aqui Agora vamos dar os acabamentos aqui com massa acrílica Depois vai lixar para poder pintar A gente está usando aqui a tinta semi-brilho Você pode ver que tem um brilho aqui na parede Essa tinta é lavável, muito boa Estou ali com meu amigo Nen também Dando verniz na madeira O serviço aqui não para não Ela está todo vapor Já está essa parte aqui Já está essa parte aqui O skybo e as linhas já estão todas invernizadas E depois ele vem fazendo só a ripa Mostrar mais um pouco aqui por dentro No vídeo anterior aí Essas paredes aqui estavam tudo assim Na situação que está aqui Aqui já está dando acabamento aqui também Para daqui a pouco vir com a massa Vamos dar a massa acrílica Porque é mais resistente Essas grades também vão ser pintadas Olha a situação aqui Aqui por fora Eu já dei uma mão de tinta branca Mas o rapaz mandou tirar a caixa ali Desarco-condicionado Foi quebrada Então vai ter que dar outro acabamento Mas hoje o tempo está Um pouco churroso E não deu para fazer hoje não Estamos aqui na grade Olha a situação aqui Depois que terminar tudo aqui Eu vou fazer um vídeo completo De como vai ficar Tudo pintado e bonito Aqui a janela aqui já foi pintada Duas de mão Pintei de branco gelo Olha Está ficando top A Yenem aí Olha a visão aqui Que eu tenho aqui Deixa no comentário aí O que vocês estão achando Dessa visão Aqui de lado Na outra janela A visão também Que eu tenho é essa Muito top Ali está o açude Os tetos aqui também Já foi tudo pintado As paredes A parte de dentro aqui Já está praticamente finalizada Olha esse corredor Como ele está brilhando As paredes Olha As portas aqui foram trocadas Quer dizer Foram retiradas Para ser trocadas Vamos para aqui Agora Aqui está sem lâmpada Esse quarto Mas está pintado Aí Falta pintar Essa janela E aquela E aquela Olha aí Olha aí Olha aí Eu acompanho o vídeo aí Que ainda tem mais coisa aí Estamos aqui Estamos aqui na parte externa A gente está ali raspando Essa parte aqui A gente já deu uma de mão Toda a parte externa Aqui Vai ter uma mão De selador E uma de mão De tinta Só está faltando Essa parte de baixo E aquela parte Do beiral ali Que vai ser pintado A telha na cor cerâmica E o beiral Vai continuar de branco Vamos Dar um giro Aqui na casa O branco é bonito Mas Qualquer sujeirinha Já mostra logo Uma tinta Quando é escura Aí Esconde mais Por mais tempo Aqui Essa parte de cá Ainda está Em processo Ainda Vai colocar a massa Daqui a pouco Esse beiral também Vai ter vários lugares Que vai pegar A massa acrílica E aqui Já foi dado também Uma mão de tinta Aqui nessas paredes Aqui E eu estou pintando Agora As portas Ali Aqui Como é que está ficando Quando o Cicombe É a solução O Cicombe Pernambuco Espera por você Viva São João Hora de pular Cogueira Dançar quadrilha E saborear Comidas típicas Para a sua festa Não parar Você precisa De energia Infinita Há mais de 20 anos A Federal Energia Abastece Seu São João Com combustível Que mantém A chão acesa Na cidade Ou no interior Estamos lá Garantindo a festa E a cultura Nortechina Perderá o energia Muita